Encontre tudo que um game precisa na Submarino. Links na descrição. Agora, Marcos, vamos dominar o canal do Gil. Caraca! O cara doou R$ 94,00 pro Gil. Eu nunca nem vi. Caralho, cuzão! Eu vim aqui na tela da live. Deixa eu dar uma volta aqui. Aí, obrigado. Quando lá são R$ 94,00, velho. Cadê? Eu não tava aparecendo o Donate aqui. Ué, apareceu na tela, viado. O Gil ganhou R$ 94,00, velho. Aparece quando doa? Ué, mas... O Gil ganhou R$ 94,00, velho. Isso porque ele saiu, né? Você viu que ele saiu. Isso não, já saiu, velho. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Vamos falar assim, Gil, a gente tem uma surpresa... Mano, olha isso, velho. Que isso, velho. Vamos falar que não é do outro, tá ligado? Tá, vamos... Caraca, velho. Mano, não vi isso, velho. Vamos ficar de boa, vamos ficar de boa. Vamos falar assim, ó. É, Gil, infelizmente você perdeu o canal com... Não, não, não. Vamos falar assim, velho. A live caiu, a live caiu, a live caiu, a live. Caraca, velho. Caiu não, a live. Não. Não, estamos zoando. Vou falar pra ele, cara. Vamos falar, vamos falar, vamos falar, velho. Vamos ficar de boa, vamos ficar de boa. Aí vai ele de liga o PC, tá ligado? Não, peraí, então. Oxe, o Gil tá no jogo, velho. Ô, Gil. Ué? O Gil, ué, o Gil tá na calca com o nóis. Ô, Gil, você tá ouvindo o nóis então, né? Pronto, pronto, galera, voltei. Gil do céu, velho. O que que aconteceu? Gil, Gil, você acabou de ganhar 94 reais, velho. Beleza, beleza, beleza. Tá zoando. Sério, velho. Tá zoando. É sério. Você acabou de ganhar 94 reais. Volta a live um pouquinho pra você ver. Para, velho. Mano, volta a live pra você ver. Volta a live no YouTube lá. Não, não vou pedir essa, velho. Volta a live no YouTube. Mano, volta, pelo amor de Deus, velho. Mano, acredita, Gil, acredita. Velho, você tá duvidando. Olha os caras no chat também. Olha os caras no chat. Tô vendo, mano. O que que aconteceu, cara? Volta um pouquinho a live, volta um pouquinho a live lá. Quando você arrumou o cabo. Não acredito nisso, velho. Você ganhou 94 reais, velho. Que isso, mano. Ah, brigadinha do Gil PS3. Foi não, galera. Fui eu que alertei aqui, mano. Não, foi eu mesmo que doí. Só foi, mano. Eu tava fazendo o teste do meu alerta. Hum, é mesmo. Mas a minha intenção não era fazer pegadinha, não, cara. Eu pensei que vocês saberiam que era... Pensei que vocês saberiam que era teste. Tem muita live que eu faço isso daí. É. Nós tava vendo. É pra saber se tá funcionando, entendeu? Se não tava aparecendo. Todo mundo flaudando o chat de... Caraca, doido. Acabei pegando vocês sem querer, galera. Ah, tá até 3.444. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela empolgação que vocês tiveram mesmo, cara. Não. Depois dessa eu nem vou ficar mais no brazo direito do Gil. Vamos embora, Max. Vamos embora. Caraca. Não, curti a empolgação de vocês. Peguei pesado ou não, mano. Eu já falei que, na verdade, eu não queria nem trollar vocês. Vocês caíram na própria trolagem de vocês. Como se fosse isso. Sei lá. Vamos lá, Léo. O Léo vai jogar, Léo. Demorou, hein? Galera, quem for jogar agora entra pro jogo, por favor, hein? Ô, Gil. Gil, sabe o pior? Que nós tava querendo trollar você ainda. Olha que sacanagem. Peguei primeiro. Bora falar que você perdeu o canal. Olha. Pô, aí ia pegar muito pesado, hein? Caraca, tá vendo, ó? Virou contra um feiticeiro. É, fala assim, ó. O mundo deu volta. Sim, sim. O mundo deu volta. Deixa eu ver aqui quem tá mandando mensagem no game. Tiago. A galera toda saiu. Só ficou o Tiago. Bora chamar aqui o Tiago. Vamos ver se ele vem. Beleza. Tá aqui online. Tô bonitão agora. Eu falei, ué, por que tava aparecendo também no chat aqui? Eu falei, mano. Ai, caraca. Mais um vídeo. O Gil trollou os inscritos, mano. Até isso, mano. Eu ia perceber que não tava aparecendo ali também. Gil trollou os inscritos. Não. Não tem graça, cara. Olha lá. Tava lá no jogo, lá jogando. Mas do nada, o droide. Caralho, o cara salvou R$ 94,00. E aí, Léo? Léo, por favor, entra no jogo, mano. Gil do céu. Ah, não. Tô louco. Tô bravo agora. Você tá bravo, Léo? Que que é isso? Oi, oi, Thiago. Melhor trollagem de todas. Oi. Fala, Thiago. Eu caí. Eu caí? Eu caí? Eu caí? Ô Gil, você viu que tá 3.440 inscritos agora, né? Caraca, pessoal. Obrigado aí, mano. Todos que tão se inscrevendo, eu não sabia ainda quantos tinham inscritos hoje. Haha, agora o jogo virou, né? Agora você foi trollado. Toma, 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 toma. Agora o jogo virou, né? Toma, 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 toma. Ai, filha da mãe. Comi, pessoal. Hoje é, mano. E o MK hoje vai ficar fixo na partida, pelo que eu tô vendo, tá, mano? Ô, louco. Chama lá, chama lá. Tô falando, velho. Vai ficar fixo. Ô, Léo. Vem Léo, por favor, mano Fica online logo Mas que porra é essa? Galera, lembrando, se tiver gostando da live Deixa o like aí, doidão Caraca, mano, tá trabalhando os moderadores Obrigado Agora o jogo virou, yeah Agora o jogo virou Chama aí, chama aí, chama aí Chama aí